Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que vocês estejam todos bem e permaneçam bem pra sempre, em nome de Jesus. Já no comecinho do nosso vídeo, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe o nosso vídeo, que eu tenho certeza que tem alguém próximo de você, que precisa aprender uma de nossas receitinhas, uma de nossas dicas, ver algum dos nossos passeios. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês a fazer um docinho lindo e maravilhoso. Eu amo esse docinho, apesar de eu quase não comer doce, mas esse é maravilhoso. Ele pode até ter o nome de doce de leite ninho, porque é a mania que a gente tem de chamar o leite em pó de ninho. Mas hoje eu comprei um que tá mais em conta, porque tá tudo, né, os horrores, tá tudo os olhos a caro, os rins do corpo, e tá tudo muito caro, muito, muito mesmo. Aí eu comprei um outro leite em pó, que também é muito bom, tem as mesmas qualidades do leite ninho. E também a gente precisa estar olhando, né, nas embalagens, se é o leite mesmo normal, se é o leite, o composto lácteo, se é o leite desnatado, se é o leite integral, tem vários leites, vários, vários, vários. A gente precisa de olhar, é isso, nas embalagens, não as marcas, não todas as marcas são as melhores, né. Então fica aí uma dica pra vocês, tô dizendo que tem alguém que precisa de ouvir alguma dica. Vou tá aqui mostrando pra vocês o que nós vamos precisar pra hoje. Então, agora é pra mostrar pra vocês, eu comprei esse leite aqui em pó, piracanjuba, é leite integral, muito bom. O leite condensado, que agora a gente quase não acha mais ele puro, acho sem desnatado, também ele vai fazer o efeito aqui, né, não se preocupe, ele não é 100%, mas ele é muito bom também. E eu comprei essas forminhas aqui pra nós estarmos colocando os docinhos. Essa aqui é a forminha, né, que tem 100 unidades, mas eu acho que nós não vamos gastar todas. Essa daqui é o número 9, deixa eu confirmar aqui pra vocês. Não, o número 4, tá aqui à frente. E aqui são os forrinhos, né, os tapetinhos, eu não sei como vocês chamam. Esse daqui vem 100 unidades aqui dentro. Então é isso aqui que nós vamos precisar pra tá fazendo o nosso docinho de leite ninho. Esse leite em pó foi R$16,69, 400 gramas. Aí eu comprei um desse pra fazer a receita, que pra cada um desse, um leite condensado. Mas acontece que o leite condensado, eu não vou usar tudo, vai ser apenas até chegar ao ponto. E o leite condensado foi R$6,99 esse daqui. Essas forminhas aqui, vem 100 unidades, ela custou R$2,78. Eu comprei essa marronzinha aqui, e comprei também esse fundinho aqui, ó, pra tá forrando nela, pra colocar os docinhos. Esse daqui é bem baratinho. Ele foi R$3,16. Aliás, não é tão baratinho assim não, ele já foi mais barato. Então, eu quero dizer, os fundinhos aqui, saiu mais caro que as forminhas. Esse R$3,16, as forminhas R$2,79. Aí o leite condensado, né, de R$6,99 e o leite em pó integral de R$16,69. Tudo tem que ter nove, né? Isso aí já é uma tática pra trabalhar no nosso psicológico, pra gente imaginar que tá sempre muito barato. Mas tá aí o total dos docinhos. Eu vou tá misturando os ingredientes e mostrando pra vocês o passo a passo. Não é só misturar e pronto, não. É bem devagarzinho. Bora lá pro nosso vídeo? Aqui eu já abri um pouco das forminhas. Eu acho que vai caber tudo aqui, porque essa forminha aqui, ela é bem grande, ó. Então, vai dar um bolão pra colocar aqui dentro. E aqui, se eu não me engano, tem quase 30 forminhas. E o forrinho, né, esse plástico aqui, transparente, que eu comprei. Ele, eu vou ter que ir colocando as bolinhas docinhas e colocando ele por dentro. Porque senão ele vai soltar tudo e vai ser serviço desperdiçado. Aqui tá as forminhas, eu coloquei aqui dentro dessa mariné, só pra ficar mais fácil. Aqui eu vou estar adicionando agora o leite em pó e depois o leite condensado. Vou estar colocando aqui nessa tigela aqui, leite em pó, mas não vou colocar tudo, porque se caso der algum problema, tem um leite em pó aqui pra socorrer. Esse daqui é só pra passar no docinho de leite ninho. Aqui vamos estar colocando o leite condensado e vou misturar aos pouquinhos, até dar o ponto dos bolinhos, dos docinhos, quer dizer. Ó, colocamos aqui um pouco e não é o suficiente, ficou bem seco. Vamos estar colocando mais. Não sei se gasta meia caixa, se gasta quase uma caixa, mas não gasta tanto assim. Tem que ir mais devagar, porque senão, passam. Mas sempre deixa um pouquinho guardado. Vamos colocar mais um pouquinho, até dar o ponto. Nela se vai mais um pouquinho de leite condensado. Vou estar misturando tudo aqui e volto mostrando pra vocês a quantidade. Pessoal, aqui tá o ponto da massa, ó. Nesse ponto aqui, nós vamos aqui enrolar, ó. Então, ela dá a liga totalmente, tá vendo aqui? Bem facinho. E agora eu vou estar aqui lavando minha mão, ó, só pra dar agonia essa massa aqui desse jeito. E vou estar enrolando ela direitinho, ó. O bolinho tá até aqui perfeitinho. E depois de enrolado assim, eu vou estar passando ali um pouquinho de leite em pó que eu deixei. Não gastei o leite condensado todo. Inclusive, eu vou pegar um pouquinho. Ele tá uma média aqui embaixo, aqui. Então, quer dizer, nós usamos mais ou menos a metade da metade. Não, como que fala, Lejana? É. Ficou aqui só que no fundinho aqui o leite condensado, ó. Mais ou menos aqui. Então, a metade tá aqui. Nós usamos uma metade e a metade da metade. Uma metade e meia. Aí, estamos aqui. Nós somos ruins de fração, mas é um terço. Isso. Né, Lejana? Nossa, glória a Deus. Ou é um quarto? Não, esquece fração. E aqui tá o doce. Vou lavar ali minha mão agora. De novo, né? Que a mão de cozinheira vive limpa. E vamos fazer nossas bolinhas. Agora, eu vou estar ali enrolando. E vou ter aqui também um ajudante. Fala, boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite. Boa madrugada e bom dia. Vixe, tudo. Pra quem que é esses docinhos? Pra mim mesmo. E de quem que é o aniversário? Meu. Eita, parabéns. Vamos agora fazer os nossos docinhos. Bora lá, pessoal. Desculpa aí a tremedeirinha. Vamos agora. Mão limpa, né? Vou fazer aqui um tamanho que eu não sei qual é que vai dar. Enrola. Enrola, enrola. Joga aqui no leite, em pó. Ó, nós deixamos. Agora, o Alejandro vai abrir, né? As... Os forrinhas. Coloca na forminha, vai. Coloca na forminha. Ó. Dá esse tamanho, né? Tá ótimo esse tamanho. Esse é seu serviço dele. Esse é o seu meu. O meu é mais difícil. Deus ajusta e eu faço tudo nesse tamanho. Vamos aqui tá fazendo e depois eu falo pra vocês quanto docinho deu desse tamanho com 400 gramas de leite em pó. Mais um. Foi esse rapazinho pra trabalhar. Que serviço nós tem? Eu esqueci de pegar o lixinho. Cuidado. Se você fizer bagunça aí, depois ninguém dá conta de jejum pra eles. Tem que ser de um pulo. Vamos enrolando. Vamos enrolando e desenrolando. E bater um joão joão joão. Vamos aqui terminar tudo e mostro pra vocês depois como ficou tudo. Pessoal, olha que lindo que eles ficaram. E ficaram gigantes. E desse tamanho todo, com 400 gramas de leite em pó. E quase uma caixinha de leite condensado, né? Porque ainda sobrou aqui um pouquinho. Tem um pouquinho aqui dentro. Deu pra fazer 53 docinhos. Aliás, deu até mais um pouquinho. Porque eu alejando comer um ainda, comer dois. Então, dá 55 docinhos essa quantidade de leite em pó. Deixe tamanho, porque eu fiz eles bem grandes. Eu não fiz esse pequenininho. Se eu tivesse feito aqui esse pequenininho, tamanho de festa mesmo, normal. Teria, é... Dado, em média, uns 100 docinhos ou mais. Então, quer dizer, eu gastei 30 e poucos reais. E deu pra fazer essas quantidades aqui de docinhos. Então, não achei caro em relação aos preços de a gente comprar pronto. E nem todos são gostosos, né? Isso aqui é mesmo ouro, né? Com esses ingredientes que a gente faz. Não tem nenhuma outra mistura. Só mesmo leite em pó e leite condensado. E deu esses aqui todos. Amei esse aqui. Agora, eu vou cobrir aqui bem. Cobertinho com película. Né? Passar umas três vezes. Pra não ter perigo de entrar formiga. Porque misericórdia de entrar formiga aqui. Nós estamos perdidos, né? O serviço todo perdido. Vou passar a película aqui e mostro pra vocês. Passar umas três vezes. Prontinho. Lacradinho. Pra formiguinha entrar aqui. A formiguinha tem que ser bem esperta, ó. 53 docinhos aqui. E olha que maravilha. Amei o resultado. Vamos guardar. Pra esperar o dia da festa. Como sempre digo pra vocês. Aqui sobrou em média, né? Como ali deu 53. Então, sobrou 47 forminhas aqui dessa. E sobrou também, pela lógica, né? 47 tapetinhos desses. Aí, isso aqui, então, já dá um docinho pra próxima festinha, né? Porque agora eu não vou usar mais desse marronzinho. Vou usar um verde. E um tapetinho preto. Pra fazer o outro docinho. Vai ficar lindo também. Isso aqui eu guardo. Tudo lacradinho dentro de caixinha. Não suja, não estraga, não entra bicho e nem nada. Aí, ó. Forminha flor número 4. Achei linda essas forminhas. Amei. E, ó. O tapetinho desse aqui. E pra você que gostou do nosso vídeo. Deixa aí o seu like. Compartilha com alguém que vai gostar desses docinhos também. Gostou do nosso vídeo de hoje? Se gostou, então, compartilha. Deixa aí aqui uns comentários se você gostou ou não. Até o nosso próximo vídeo. Fui!